Seu corpo é fruto proibido É a chave de todo o pecado E proibido E pro corpo incovertido Como eu E a pura perdição É um lago negro sem olhar É uma turma de beber Sem terminar Nas suas cruas derrafar Saindo da estrada Morrer no mar No mar Morrer no mar É perigoso Seu sorriso É um sorriso assim Jogoso Impreciso Diria misterioso Indecifrável Riso de mulher É Não sei se é cara Sou passadora Se é de hino Afrodite Você é bisite Está jovem de Mônaco Aqui estou Inteiro ao seu dispor Princesa Catim Pobre de mim Quem faz o rimas assim Pra você E o outro vem Em cima E você nem pra me escutar Pois acabou Não vou grimar Porra nenhuma Agora vai Como sair Eu já não quero nem saber Se vai caber Ou vou me censurar E pra você Eu deixo apenas Um olhar para os de três Aquele assim E os imagens já saindo Indo embora Louco por vocês Sky Life É um desperdício Atenção Essa música Estranhamente Parece que foi feita Semana passada Na virada do século Alvorada voraz Nos aguardam exércitos Que nos guardam da paz Que paz Afaste do mal Um grito de horror Um fato normal Um instante de dor E medo de tudo Medo do nada Medo da vida Assim que a te derna Fartas E força Forjam As armações Farsas e jogos Armas de fogo Um corte exposto Em seu rosto Em seu rosto Amor E erro Nesse mundo Assim Vendo esse filme Passar Assistindo ao fim Vendo o meu tempo Passar Apocalipse Apocalipse Apocalipticamente O crime de morrer O crime da mala O escândalo O escândalo das joias No contrabando No contrabando No contrabando É um bando de gente Corrupta Envolvida Eles juram Eles juram que não Torturam ninguém Achem assim Pro seu próprio bem São tão legais Foras da lei Pensam que sabem De tudo Tudo que eu não sei Eu sei Desse mundo Assim Vendo esse filme Passar Assistindo ao fim Vendo o meu tempo Passar Ei Au 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 Diz Paz Nem me viu Não me ouviu te chamar Diz Paz Se assim De mim Que nem se faz Com qualquer um Aparecei Passei por cada papel Me restreciei Tentando entrar no pessoal Agora sei, sei, sei Passei por cada papel Me liguei Me acordei num papel Já sei que um é pouco Dois é bom E três é demais E eu fico louco De ciúmes De um outro rapaz Aparecei Passei por cada papel Me restreciei Tentando entrar no pessoal Agora sei, sei, sei Me liguei E acordei num papel E acordei num papel Não me abrigar Que nem se faz Qualquer mulha É sempre assim Vocês são todas E mais Não se enlouquece Então se esquece Já não querem Mais Aparecei Passei por cada papel Me restreciei E na entrada Eu aparecei Sei, 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 bem aqui, e eu também não vou, não, não, não. Luiz Skibbon. Não, 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 nada. No estúdio Skylines. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu também me consorri. Uou! Fazer por cada papel encastegi. Fazer por cada papel um dia gay. Uau! Gain! Uau! Ei! 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 Não, 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 não. Mas a gente assistiu, há poucas semanas atrás, uma perigosa revolta da censura. Como assim? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh! 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 Música 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 O avião eu não vou, não vou voltar E quem vem pra ficar, pra cuidar de ti Terra linda, sofre ainda a vinda De piratas, mercenários sem direção E eu até sei quem são, é eu sei, eu sei E você sempre faz confusão, diz que não E vem, vem chorando Vem pedir desculpas, vem sangrando Vem pedir a culpa em nós E eu sei, eu sei, eu sei E eu sei, eu sei, eu sei E eu sei, eu sei, eu sei E eu sei, eu sei E eu sei, eu sei E eu sei, eu sei Seu olhar oriental Provocante, bato, fai Netflix acidental Que eu nem sei pra onde vai Eu tento fazer Terras pra depois Eu tento fazer Um mundo pra nós dois Por qualquer ideologia Sem qualquer convicção E o amor que havia Que riria o coração Eu tento fazer Guerras pra depois Guerras pra depois Tempo por você E o mundo pra nós dois Eu já não sei mais quem sou Desse jeito não se vive Nova York ou Moscou Palestino, tema bem Guerra é assim nunca mais Nova era glacial Indique-me sempre a paz Sem meu sangue todo o mal Eu mudo por você Um mundo pra nós não Um mundo pra nós Um mundo pra nós Os castiçais iluminam tempos atrás O passado é uma prisão Seu retrato, acusação Outro inverno gera em meu coração Nesse inferno é sempre a mesma estação Outro inverno gera em meu coração Esse inferno é sempre a mesma estação Vento frio, vem me chamar Me arrepio só de pensar No futuro escuro e só Inseguro, voltando ao pó Outro inverno gera em meu coração Nesse inferno é sempre a mesma estação Outro inverno gera em meu coração Nesse inferno é sempre a mesma estação Outro inverno gera em meu coração Outro inverno gera em meu coração Nesse inferno é sempre a mesma estação Outro inverno gera em meu coração Outro inverno gera em meu coração Nesse inferno é sempre a mesma estação Outro inverno gera em meu coração Outro inverno gera em meu coração Outro inverno gera em meu coração Nesse inferno é sempre a mesma estação Transmitindo via Facebook pra todo mundo Aê! Um, dois, três, vai! Abordar navios mercantes Votir, brilhar, tomar o que é nosso Virataria, nas ondas do rádio A viada é uma coisa errada com o bem Preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos De manufar um palhão de bobagens Navedar, mar da tranquilidade Toquem o meu coração Façam a revolução Que está no ar Nas ondas descais No segundo mundo Repouso, repúdio E deve despertar Nos teclados Luiz Scarefone Música Se inscreva no canal. 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 Amor. E... 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 Eu pensei em tanto pra dizer Enquanto esperei Pela chegada triunfal dessa deusa Fiquei por aí Sem ninguém Morri de saudades Desse momento Andei tão sozinho Tanto tempo Tanto tempo só Ah, eu nem sei Se devo confessar Um certo segredo Uma vontade que dá de repente E quando se sente Não dá pra esconder Ah, não Que é você Morri de saudades Desse momento Nem tão sozinho É tão só Tanto tempo E quando se sente Não dá pra esconder Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O ato do acaso, alegoria, somente uma ilusão Você não contava que aquilo ainda tivesse acontecido Nem acreditava no velho mito de eros e psiquia Então de repente ele chega arrebatado São dois olhos verdes e um sorriso amassalador Oiê! Guitarra! Fernando Deluc São duas crianças brincando sem maldade Sem medo das coisas, sem preconceito, vivendo em liberdade Então de repente ele chega arrebatado São dois olhos verdes e um sorriso amassalador Então de repente ele chega arrebatado São dois olhos verdes e um sorriso amassalador Então de repente ele chega arrebatado Um amor de Deus Então de repente ele chega arrebatado São dois olhos verdes e um sorriso amassalador São dois olhos verdes e um sorriso amassalador Amém. 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 Sábado e tanta gente querendo acreditar Em fadas, minfas, doentes, em sereias do mar Noites assim, todos a fim, todos a fim de tudo Noites assim, todos a fim, todos a fim de tudo Você, onde quer que você esteja, fique ligado Foi tudo tão bonito, que eu posto acreditar Que o teu fruto proibido, só eu pude provar Noites assim, todos a fim, todos a fim de tudo Noites assim, todos a fim, todos a fim de tudo Noites assim, todos a fim, todos a fim de tudo Noites assim, todos a fim de tudo Noites assim, todos a fim de tudo Noites assim, todos a fim de tudo Roqueiros também sofrem e amam Essa se chama dois Quando você disse nunca mais Não ligue mais, nem coração Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida Que aquilo era loucura Era absurdo E mais uma vez você ligou Dias depois Me preocupou Com uma voz suave Quase que formal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu E quem perdeu pode ganhar Teu silêncio Preso na minha garganta E o medo da verdade Ei Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvir Tua voz Nesse desconhecido O amor O amor O amor O amor O que é isso? O que é isso? Dos anos 70 Secos e molhados Um grito de estrelas Vem do infinito E um bando de luz Repete o grito Todas as cores e outras mais Procriam flores estas O verme passeia na lua cheia 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 Tem que ele era Não existe Um grito de estrelas Vem do infinito E um bando de luz Repete o grito Todas as cores E outras mais Procriam flores às tais O verme passeia na lua ceia 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 Yeah, yeah, yeah No, 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 no Tchau. 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 Obrigado você que está acompanhando aqui a gente na fan page Sky Live BR. Esse é o primeiro Estúdio Sky Live. Bem-vindos. Tchau. Dos quatro da madrugada, horário de verão, E ela chega em cantar. Arrepio, arrastão Noites assim, todos afim Todos afim de tudo Todos afim, noites assim Todos afim de tudo Sábado e tanta gente Querendo acreditar Em fadas, minfas, doentes Em cereiras do mar Noites assim, todos afim Todos afim de tudo Noites assim, todos afim Todos afim de tudo Você! Onde quer que você esteja? Fique ligado! Foi tudo tão bonito Que eu posto acreditar Que o teu fruto proibido Só eu pude provar Noites assim, noites assim Noites assim Noites assim, todos afim Todos afim de tudo 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 Todos afim de tudo Roqueiros também sofrem Doites assim, todos afim de tudo Todos afim de tudo Doites assim, 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 todos afim de tudo Nesse desconhecido O amor O amor O amor Doites assim, todos afim de tudo Doites assim, todos afim de tudo Doites assim, todos afim de tudo Essa é a nossa homenagem A essa banda fundamental Dos anos 70 Secos e Molhados Um grito de estrelas Vem do infinito E um bando de luz Repete o grito Todas as cores Todas as cores E outras mais Procriam flores Estas O verme passeia Na lua cheia 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Yeah, oh, ah, ah No woman, no crowd Yeah, oh, ah, ah Oh, ah, ah, ah Yeah, oh, ah, ah Yeah, oh, ah, ah, ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí